Olá a todos, nesse vídeo vamos resolver mais uma questão da prova do Enem 2020. Me chamo Galafre Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Se puder, apoie o projeto financeiramente, tornando-se membro do canal, por apenas R$ 2,99 ao mês. Link na descrição ou na aba Seja Membro, abaixo desse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.